Fala, meus amigos! Daquele jeitão, eu sou o Taylor e Fábio, e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje eu vou falar pra vocês, hein? A gente vai relembrar a história dos maiores heróis da Hanna-Barbera. Lembra dessa galera? Não? Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente conversar, deixa eu fazer uma perguntinha rápida pra você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então não perde tempo, amigão. Se inscreve aqui e já deixa aquele like feupudo de largada, pois só assim você ajuda a fortalecer o nosso canal cada vez mais. Bom, eu vou falar uma coisa. Pra mim, Hanna-Barbera é sinônimo de nostalgia. E como nostalgia é a palavra-chave aqui do Coleção em Ação Show, eu acho que até que esse programa demorou demais pra acontecer. William Hanna e Joseph Barbera se conheceram por acaso lá em 1937. E já em 1939, começaram a trabalhar juntos pro estúdio MGM. Aquele que tinha o leãozinho, que era bem famoso, né? Que ele abriu uma boca bem maior que a do Simba. E já em 1940, a dupla dinâmica acabou lançando o seu primeiro desenho. Chamado Pusk at the Boots. Não por acaso, a primeira animação dos lendários Tom e Jerry. Diz aí quem não conhece o gato e o ratinho que vivem brigando, mas são os melhores amigos. Pois é, e com o sucesso desse desenho, a dupla tentou fazer um bem bolado com o Walt Disney, que ficou de olho grande pra cima dos dois, né? Já que eles estavam despontando no cenário da animação, aonde ele era referência na época. E aí o inexplicável aconteceu. Tudo porque, quando o contrato tava praticamente fechado, pros dois irem lá pra casa do Mickey Mouse, o tio Walt simplesmente deu pra trás e os dois ficaram a ver navios. E aí eles continuaram na MGM até 1957. Quando eles resolveram abrir o seu próprio estúdio de animação, chamado Hanna-Barbera. E os caras eram tão visionários que eles já arriscaram de início. Eles simplesmente abandonaram o cinema, que era tudo na época, né? Praticamente todo o desenho só passava no cinema. E resolveram investir numa coisa chamada televisão. E o primeiro desenho do estúdio foi da dupla Jambos e Ruvão. Que apesar de serem um gato e um cachorro, eram bons amigos e viviam se metendo num monte de confusão. E daí pra frente, a coisa foi história. Já que os dois foram responsáveis por criar inúmeros personagens que hoje em dia vivem no nosso imaginário popular. Personagens como Dom Pichote, Zé Colmeia, Mã da Chuva, o Johnny Quest e os atemporais Jetsons e Flintstones. E se não bastasse já ter criado tudo isso, lá no final dos anos 60, pra ser mais preciso, em 1969, viria o sucesso maior do estúdio. O cachorro Scooby-Doo. Um bicho bem simpático e medroso, que junto com seus amigos, viviam resolvendo mistérios sobrenaturais. Tudo bem, eu sei que essa galera toda merece um programa, mas como o tema aqui são os super-heróis, vamos voltar pro que interessa. A Hannah Barbera, que não era boba nem nada, viu que a coisa tava indo de vento em polpa pros super-heróis. Por causa da Marvel, que tinha criado personagens como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e toda aquela galera que o nosso saudoso Stan Lee colocou no papel e trouxe pra gente e estão aí até hoje. E a DC também tinha feito uma retomada muito boa, trazendo vários heróis antigos, recriando eles dentro da Liga da Justiça. Então, a Hannah Barbera viu que ali tinha um filão muito bom, que dali podia sair dinheiro. E principal, podia conquistar a garotada e meter uma mão na massa. E o primeiro super-herói do estúdio foi o Space Ghost, criado em 1966. E o Space Ghost, a grosso modo, era uma mistura do Batman com Lanterna Verde. Na verdade, o herói foi criado pelo lendário desenhista Alex Todd, que já tinha passagens pelos gibis do Lanterna Verde e também do Flash. E ele mesmo contou, em uma entrevista há muito tempo atrás, que a sua maior inspiração pra criação do Space Ghost foi o herói Spectro, vindo diretamente da Era de Ouro, lá da DC Comics. E o Space Ghost era uma espécie de policial interplanetário muito estiloso, que utilizava um cinto gravitacional e uns braceletes que davam alguns poderes muito legais pra ele. E se não bastasse isso, o herói ainda tinha a nave Cruzador Fantasma e contava com a ajuda dos irmãos gêmeos Jan e Jace, que ainda tinham um macaquinho Bleep. Peraí, peraí, sentiram alguma semelhança aqui? Pois é, os dois gêmeos eram praticamente o Zan e a Jaina dos Super Amigos, que inclusive tinham um macaquinho Glick. E que estrelaram o desenho dos Super Amigos, ao lado do Batman, do Robin, do Superman, da Mulher Maravilha e do resto da galera da DC Comics. E pra quem não sabe, os Super Amigos também foram produzidos pela Hanna-Barbera, a pedido da DC Comics. E aí fica a pergunta, já que eles vieram alguns anos depois do Space Ghost, será que o Zan e a Jaina foram algum tipo de homenagem, ou só faltou criatividade no momento? E pau, tasca-lhe uma reciclagem saindo na hora. Bom, isso eu não sei, mas eu gostaria de saber o que você acha. Será que é uma homenagem, ou é pura reciclagem? Deixa aí nos comentários, que eu acho que vai sair uma discussão bem legal a respeito disso. E o Space Ghost enfrentava vilões como o Zorak, o Brack e o Moltar. Teve 42 episódios de aproximadamente 6 minutos, que foram ao ar até 1968. E o mais legal do desenho é que em 1967, o Space Ghost teve um episódio especial em 6 partes, onde ele enfrentou praticamente todos os vilões da série, e contou com a ajuda de diversos heróis, como os Herculoids, o Maitor e a Moby Dick. E isso foi feito para promover o desenho desses heróis que estavam chegando na TV naquele ano. E talvez você não saiba, mas esses não foram os únicos crossovers do Space Ghost. Teve muito mais. Já que alguns anos atrás, ele participou de um baita episódio do excelente Batman, o Bravo e o Aldais, onde o Space Ghost, junto com o Homem-Morcego, participaram de uma aventura muito legal. Mas voltando para a Hanna-Barbera, o desenho do Space Ghost dividiu o programa com outro herói da Hanna-Barbera, o Dino Boy. Dino Boy contava a história de um moleque chamado Todd, que sofre um acidente de avião e acaba indo parar em uma ilha, que era um tipo de hielo perdido. Deixando, é óbvio, de lado qualquer realidade histórica, ele acabava se juntando a um brontossauro filhote e um camarada chamado Ugg. Mas esse desenho do Dino Boy, vou dizer, era bem mais ou menos, né? Se pelo menos ele tivesse encontrado o Dino da Silva Sauro ou então o Fred Flinston, pelo menos eu acho que seria um pouco mais animado. Já o Space Ghost, mesmo saindo de cena no final dos anos 60, voltaria em outro desenho em 1981. Num programa chamado Space Star, dividindo espaço com outros heróis da Hanna-Barbera, criados no início dos anos 80. E é claro, né? Ele estreou o programa Space Ghost de costa a costa, da Adult Swing. Mas isso eu acho que é papo pra um outro programa. E aqui no Brasil, o Space Ghost tem uma história muito legal também. Ele estreou lá no final dos anos 60, não muito depois dos Estados Unidos, na extinta TV Tupi. E depois disso, o sucesso dele foi tão grande, que ele passou em praticamente todas as grandes emissoras. Sendo exibido por último no canal Boomerang. E outro super-herói da Hanna-Barbera que teve uma clara inspiração nas histórias em quadrinhos, foi o poderoso My Thor. E o herói foi lançado em 1966 e também foi criação do Alex Toff. O desenho contava a história de Thor, um cara primitivo, que levava aquela vidinha bem mais ou menos lá na sua aldeia, durante a Idade das Pedras, até que ele recebia uma clava mágica de um velhinho, que ele acaba salvando por acaso. E no melhor estilo He-Man, quando ele levantava a clava e falava a palavra mágica, My Thor! Se transformava em uma versão bombada e com super-poderes dele mesmo. E pra completar o visual, ele ainda usava uma capa e uma máscara. Tá, eu sei que o visual dele era muito irado, mas agora me responde uma coisa. Pra que esse cara precisava usar uma máscara pra proteger a identidade secreta dele naquela época? Não faz sentido nenhum. E o herói ainda tinha a companhia do Brontosaurus Tog, e passava basicamente todos os episódios, salvando a mulher dele e outros membros da aldeia de monstros, dinossauros e outros homens das cavernas que tentavam atacar a vila. Pois é, mesmo tendo uma história e um visual bem legal, o My Thor durou uma temporada só, com 36 episódios de 6 minutinhos. E ele dividia o desenho dele dentro de um programa com a Moby Dick, que era uma espécie de baleia que tinha salvo os irmãos Toby e Tube. Quando eles se perderam no mar, e eram resgatados pela baleia Moby Dick. Hoje pode parecer bem surreal, mas no desenho, depois do salvamento, os dois moleques passaram a morar nas costas da baleia, e passavam os episódios explorando o mar, enfrentando piratas, caçadores e monstros marinhos. E pelo menos pra mim, o desenho Moby Dick era bem meia boca. Eu não gostava muito dele não. Eu acho que o único momento legal do desenho foi no crossover dele, com o Space Ghost, como eu já tinha falado pra vocês. E tanto o desenho do My Thor, quanto o desenho da baleia Moby Dick, passaram também lá na TV Tupi, no início dos anos 70, e ficaram por lá, até o final daquela emissora. Depois disso, eles foram parar na Rede Bandeirantes, aonde passaram durante todos os anos 80. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, passava tanto todo dia esses desenhos, que chegava a fazer uma lobotomia na cabeça da gente, que a gente achava que estava vendo mil episódios diferentes. Isso acontecia com vocês também, ou era só comigo? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. E quem não lembra do Homem-Pássaro? O super-herói que tinha um dos melhores visuais, dentro da Hanna-Barbera, e eu acho que nesse quesito, ele só perdia pro próprio Space Ghost, e pro Falcão Azul, que era aquele herói bem atrapalhado, que fazia dupla com o Bionicão. E o Homem-Pássaro foi criado, adivinha por quem? Alex Toff, é claro. E ele foi ao ar em 1967, e ele contou com duas temporadas, que tiveram 20 episódios cada uma. E o Homem-Pássaro tinha a identidade secreta de Ray Randall, e era estiloso em todos os sentidos. Ou vai me dizer que você conhece muitos super-heróis, que além de serem agentes secretos, moram dentro de um vulcão extinto, tem uma águia chamada Vingador como mascote, e ainda tem um chefe chamado Falcon 7, que tem direito a um tapa-olho e tudo mais. Pois é, esse aí era o Homem-Pássaro, um super-herói que ganhou todos esses poderes, depois que cruzou com o sacerdote do deus egípcio do Sol. E o cara voava, dava porrada, tinha um escudo de energia, soltava raios pelas mãos, e ainda gritava Homem-Pássaro! Homem-Pássaro! Cada vez que era chamado pra ação. E o herói enfrentava de tudo um pouco, passando por organizações do mal, cientistas malucos, e monstros vindos de todos os lugares da Terra. E na segunda temporada do desenho, o Homem-Pássaro ganhou um ajudante chamado Menino Pássaro. E o moleque era tão fodástico quanto ele. O adulto Swin ainda ressuscitou o Homem-Pássaro no início dos anos 2000, e transformou ele em um advogado, numa das séries mais engraçadas do programa. E o Homem-Pássaro foi outro daquele desenho que foi sucesso absoluto aqui no Brasil. Afinal de contas, quem não lembra dele, né? Também pudera. Ele passou desde os anos 60 até o final dos anos 80, aqui no Brasil, em praticamente todas as emissoras. E um outro desenho que dividia o programa lá nos Estados Unidos, ou quer dizer, pelo menos essa era a ideia da NBC, era o desenho Galaxy Trio. Uma equipe de super-heróis extraterrestres, que tinha o Homem-Vapor, que, óbvio, tinha o poder de virar gás, o Homem-Meteoro, que podia aumentar de tamanho, e a Garota Flutuadora, que movimentava e modificava a massa de objetos com o poder da mente, mais ou menos como a Jean Grey dos X-Men. E o grupo atravessava o espaço dentro da nave Condor 1, sempre enfrentando outros alienígenas do mal. Aliás, o Galaxy Trio também era uma espécie de polícia espacial, assim como o Space Ghost. E eu vou dizer uma coisa, Galaxy Trio era um desenho que eu gostava bastante, o visual dos personagens era muito legal. Apesar de que, eu vou confessar, eu tinha bastante medo do tal do Homem-Meteoro. Sei lá, aquelas orelhas dele me davam um certo pavor. Mas Galaxy Trio foi um desenho que também fez um sucesso relativo aqui no Brasil, já que ele passou na Rede Globo e depois passou na TV Manchete. E é claro que vale citar ainda, que os heróis da Hanna-Barbera tiveram um gibi muito legal, chamado Heróis da TV, que teve 32 edições lançadas pela Editora Abril, entre os anos de 1975 e 1978. E essas histórias vinham do gibi americano chamado Hanna-Barbera TV Heroes. E sim, antes que você me pergunte, esse gibi heróis da TV é o mesmo gibi que depois foi renumerado com o número 1 e passou a ser heróis da TV dos super-heróis da Marvel, que apesar do nome, nunca tinham aparecido na TV naquela época. Vai entender, né? E recentemente, a DC Comics lançou a minissérie Future Quest, que de uma forma muito legal, uniu a maioria dos heróis da Hanna-Barbera dentro de um mesmo universo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não me aguentei e na época que foi lançado, eu comprei a edição americana. Li ela inteira, era demais. E quando a Panini lançou agora, recentemente, eu comprei de novo. E garanto pra vocês, vocês podem comprar esse gibi com todas as forças, porque assim, ali dentro tem uma nostalgia única e que ainda consegue a magia de juntar todos esses heróis dentro de um mesmo universo de uma maneira, digamos assim, bem coesa. É, pessoal, e o programa tá terminando. Mas calma, antes que vocês joguem uma dinamite em cima de mim ou mandem uma bomba pelo correio, deixa eu explicar. Eu sei que tem muito herói bom ainda, como Herculoides, como o Jovem Sansão, como o Shazam, né? E mais uma galera. Só que é impossível colocar todos os super-heróis da Hanna-Barbera dentro de um único programa. Então, dá pra fazer uma segunda parte, dá pra fazer uma terceira parte tranquilamente. Mas isso só depende de vocês. O feedback que vocês me trouxerem em termos de curtidas e comentários aqui podem levar a um segundo episódio ou não. Então, eu fico no aguardo e até lá eu deixo o meu abraço pra vocês, dizendo que a gente se vê na semana que vem. Valeu!